Alô Manaus, bom dia Amazonas, bom dia você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família né, amazonense, manauara, você que vem de outros estados, que está aqui pertinho da gente nos acompanhando, sejam bem vindos aqui no Câmera 13 hoje, dia 17 de janeiro, sexta-feira, ô PC, aumenta esse som porque hoje tem muita música, porque eu já quero iniciar, mandando um beijo bem, bem especial, mas muito especial mesmo, para os meus amigos que estão nos acompanhando no interior do estado, quero também começar mandando boas vibrações, para você que está em casa dodói, para você que está aí no leito de um hospital, para você que está desempregado aí né, esse mês de janeiro, que o nosso bom Deus misericordioso possa abençoar sua vida, com muita saúde, com um ótimo emprego, que todas as famílias possam estar mais unidas, que o amor possa ressurgir, renascer, dentro de cada um de nós né, é assim que nós queremos começar essa sexta-feira, cheia de vibrações positivas, mas por falar em coisa boa, ele que está aqui comigo todos os dias, coisa boa Raul, é verdade, coisa boa, estou falando do meu querido amigo Gerson Guerra, tudo bem Gerson? Tudo bem Socorro, até que enfim né, chegou a sexta-feira aí, chegou ela, sexta-feira maravilhosa, hoje tem muitas atrações aqui, banda Marrakesh, tem o cabeludo dos teclados, e por aí vai, tem bem matérias para você né, que está aí acompanhando a nossa programação todo dia, aliás, a melhor programação é aqui na Band Amazonas né Socorro? É meu querido amigo, e por falar em coisa boa né, você que acabou de falar na banda Marrakesh, ela já está aqui preparadíssima para levar o melhor som com os nossos dançarinos, Nossas dançarinas, super bonitas, é verdade, olha eu quero mandar aí aproveitar a banda Marrakesh para tornar todos os sonhos possíveis nos dias de hoje né, principalmente para os aniversariantes de hoje, como a nossa amiga aqui da Band Amazonas que está aniversariando né, a nossa mais linda, é verdade, um beijo tá Marinha? É, e sinta-se beijado aí, sinta-se abraçado também, você que está aniversariando, olha, sexta-feira foi aniversário da minha sobrinha Carine, nós que amamos muito né, Carine, um beijo pra você, mas agora chegou a hora de dançar, e o Cristiano, tudo bem Cristiano? Olá, oi meninas, tudo bem? Muito bem, a gente está muito feliz em estar aqui de novo, mais uma vez, o ano de 2014, quero desejar tudo de bom, já toda a nossa Manaus, e a você que é sempre muito querida com a gente. Opa, deixa eu passar aqui na frente do Cristiano, para dar um beijinho aqui, também na nossa outra dançarina, mas Cristiano, fala um pouquinho da banda para a gente, da banda Marrakesh, olha aqui, eu estou com o DVD da banda né, já está vendo? Então, nós já estamos preparados para o Carnaval, já estamos aquecidos com as turbinas todas aquecidas para esse Carnaval de 2014, e já vamos dando um pontapé, não poderia ser diferente, tem que ser aqui, é aqui que toda a gente começa o nosso Carnaval, e a gente está de volta aqui no Camargo da 13, para começar, a gente está com esse DVD novo aí, para fazer muita alegria na nossa cidade. E nos municípios, quero mandar um abraço para todos os municípios da nossa cidade, do Amazonas né, e dizer que a Marrakesh está prontinha para começar a aquecer. Para começar, então vamos começar esquentando essa sexta-feira, ao vivo, banda Marrakesh, no Camargo da 13. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão, eu quero ver agora a galera do Vasco. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor, comigo não tem investimento, não tem chove, não mora, é desse jeito que sou. Comigo é na base do beijo, comigo não temомde sistema, essaipos é que não tem chove, não mora, é desse jeito que sou. Quando não é pra valer, quando não é pra valer Eu dou carinho, me entrego, faço amor acontecer Quando não é pra valer, meu amor, meu amor Me entrego, faço amor acontecer E assim, vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Vou beijar, vou beijar Vamos namorar beijar na boca Mas quando eu te pegar, você vai ver Você vai ver, ai de ti, ai de ti Vai se amarrar, querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, e eu também Se mora, comigo é na paz, com beijo Comigo é na paz, amor Comigo no que diz, me diz Se não tem choque, não mole Se enche o que sou comigo Comigo é na paz, com beijo 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 Comigo é a base do meu amor Comigo não tem visto e diz Não tem chove, não mole, desse jeito que sou Comigo é a base do meu beijo Comigo é a base do meu amor Sem tira, com sua manga Noventa eiyetougee Comigo é a base do meu beijo Comigo é a base do meu amor Eita, alegria, hein? Olha, vamos na Marrakech, a gente se diverte muito, né, gente, aqui na sexta, todas as sextas-feiras. Eu já sou fã de carteirinha, toda sexta-feira, eu tô ligadinho, que sei que toda sexta-feira tem festa, tem alegria aqui no Câmara 13. É verdade, gente. E a gente tá aqui. Aqui, a gente tava dançando ali, se acabando eu e o Gerson, gente, tô até cansado. Estão preparados, já vamos fazer alguma coisa no carnaval. Esse é o CD ao vivo que a gente gravou agora pra 2014, que vai ser divulgado agora nesse carnaval. E a gente tá aqui de primeira mão já trazendo pra você e mostrar pra toda a nossa cidade aí. E nós estamos preparados, quero já deixar o nosso número de contato, 8109-1818 e 912-296765. Liga que a gente vai chegar lá com vocês, com toda certeza. Com certeza. Olha, gente, mas quem gostou, não vai ficar com a gola na boca, não. Bins, bis. Vamos que vamos. Mais uma, então, banda Marrakech. Vamos morar? Vamos morar? Vamos morar? Vamos morar? Quero mandar aqui um forte abraço pra toda a galera que curte o sertanejo em Manaus. E a Marrakech vai tentar fazer um pouco dessa célula aí. Simbora assim, ó. Gatinha assanhada, tu tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, tu tá querendo o quê, papai? Eu quero mexer, eu quero mexer. E tem um medo som, que bota pra cantar. E ela já tá louca, louca pra dançar. E tem um medo som, que deixa acontecer. Tô curtindo parada, vendo você mexer, meu amor. Mexe, mexe, mexe. E tá perdendo a linha, descendo na balada. Com o dedinho na boca, ela tá pirada. E tá perdendo a linha, descendo na barada. Com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, tu tá querendo o quê, papai? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, tu tá querendo o quê? E tem um medo som, que eu quero mexer. Vamos sair do chão Essa coisa foi Essa coisa é muito aqui Tá no grau Tá no grau Tá no grau Vamos, Raquel Te dei aumento o som E bota a base da E ela grita a louca A louca pra dançar Te dei aumento o som E deixa acontecer Tô curtindo o parado Ai, papai Vai, ai Simbora E tá perdido a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada E tá perdido a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Tá perdido a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada E tá perdido a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada, tu tá Eu quero um beijê, eu quero um beijê Gatinha assanhada, tu tá querendo, eu sei Eu quero um beijê, eu quero um beijê E vamos, 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 saco, tchau Eita coisa boa Vamos embora, que se desce, irmão Eu quero um beijê Gente, cansamos Mal começou, mal começou, no pai tá cansado Assim tem que tá preparado Olha, fazia tempo que eu não dançava assim, Gerson Pois é, e você tá dançando bem Você gostou, eu tô? Dançando bem De verdade, tô aprendendo, né? Tô aprendendo tanto ver as meninas da banda Marrakech Nosso clube veio aqui Olha, gente, quem gostou da banda Marrakech Daqui a pouquinho tem mais, tá bom, Cristiano? Tô certo Tá bom assim? Vamos ficar aqui quietinho, só vendo esse sucesso Tá certo Mas olha, Gerson, nem tudo é alegria, né? O trânsito, principalmente, precisa de muita atenção e prudência Com certeza E nós vamos acompanhar nesse momento uma reportagem que o Gerson fez De uma carreta que caiu em cima de uma parada de ônibus Vamos assistir Essa carreta acaba de tombar aqui na Avenida Figenio Salles Bem em frente ao condomínio que leva o mesmo nome Você tá vendo que ela vinha trafegando com uma empilhadeira Os homens, né? Os marronzinhos já estão aqui dando todo o suporte aqui para o trânsito Mas o trânsito tá um pouco caótico A gente vai conversar aqui porque tinha pessoas na parada A senhora que tava aqui na parada de ônibus, querida? Sim Como é o seu nome? Janice E aí, o susto? Foi grande Porque quando eu vi que a máquina vinha pro meu lado, que eu tentei correr Aí caiu esse vidro e aí bateu a minha cabeça Mas foi só isso, graças a Deus Foi de leve, né? Foi de leve Mas o susto foi grande? Foi grande, eu tô nervosa até agora Olha, o Roberto Kelly é agente de trânsito Roberto, você chegar aqui, o trânsito já tá mais ou menos controlado, né? Já tá controlado A gente tá aguardando o guixo chegar Que é pra gente fazer a remoção do caminhão E vamos passar os dados do condutor Que é pra ele ressarcir a prefeitura a questão da parada de ônibus E o que foi que ele falou com relação ao acidente? É, simplesmente não tava bem amarrado o trator lá e caiu Graças a Deus, a passageira que tava na parada de ônibus não foi afetada Olha gente, é por isso que a gente pede sempre muito a sua atenção no trânsito Prudência, porque ele é perigoso Sem chuva, imagina quando chove, não é? O Gerson que esteve lá Percebeu que a pista estava muito escorregadia E olha, o Gerson me contava que realmente foi muita sorte Desta passageira, dessa pessoa que estava lá, não é? Essa usuária do transporte coletivo Porque por pouco, esse viraria uma fatalidade mesmo, né Gerson? É verdade, você viu que a parada ficou toda destruída, o ponto de ônibus E essa senhora que estava lá justamente aguardando o ônibus A carreta vinha e deu uma tombada pro lado Porque a pista tem um declive, né? Pra pular da passageira E ali, ela deu uma tombada e a empilhadeira acabou caindo em cima da parada E por pouco, não atingiu essa senhora Foi muita sorte E aí também serve de alerta, né? Claro Para quem está dirigindo Principalmente quem dirige carro grande, né? Você que está sempre dirigindo aí o carro grande, a carreta Tem que tomar cuidado Principalmente quem transporta também contêiner, né? É muito perigoso Já aconteceram vários acidentes em Manaus Inclusive lá no distrito A gente teve a oportunidade de fazer uma matéria Mostrando a situação de um acidente Onde uma pessoa morreu dentro do carro Porque o contêiner virou por cima, né Segur? Olha, e por sinal, nós estamos até mostrando aqui O nosso computador, né, Gesso? As mensagens chegando Estão até com um pouquinho de dificuldade De tantas mensagens que estão chegando A gente está tendo problema aqui Mas já, já, nós vamos começar a ler todas as mensagens, né, Gesso? É, e o telefone é o 93, né? 93-73-77-30, tá? 93-73-77-30 Mas é pra mensagem, tá, gente? Pra mensagem aqui, tá? Do WhatsApp Pode mandar que a gente vai ler daqui a pouco É, daqui a pouquinho tem mais Banda Marrakesh pra você Olha, eu estava até aqui falando pros meninos Que de tantas mensagens que a gente está recebendo aqui Através do WhatsApp Nós tivemos que chamar um técnico Que pirou tudo Que bacana, hein? Que audiência a banda traz Bacana, né? Olha, eu quero mandar aí um beijo Pra todo o pessoal que está nos acompanhando lá no município de Coari Obrigada, Coari Ligando aqui pro 2101 7025 Um beijo pra todos vocês Beijo também pro pessoal de Tefé Que está nos acompanhando Em breve é a resposta, tá? Em breve, Conceição estará aí Beijo também pra todo o pessoal que está nos acompanhando lá Aí tá com a Tchara Iranguba, enfim, o Maitá Gente, Codajás Todos os municípios Que de fato nos acompanham no dia a dia, né? Obrigada, tá gente? Olha, agora a gente vai fazer um giro policial Porque não está fácil Apesar de todo o investimento do governo do estado do Amazonas Na área de segurança pública Apesar do esforço dos nossos bons policiais Que nós temos bons policiais Nós temos uma boa corporação Pessoas que vestem a camisa Mas tem gente que decide aí seguir por um caminho errado, né? E acham que estão certo Mas só tem dois caminhos E você vai ver agora através da reportagem do Gerson A polícia civil agora está prendendo no atacado Os policiais do 27º DIP Prenderam a Albericléia Rodrigues da Silva, de 28 anos Também a Ana Paula da Silva Ferreira, de 29 anos Por porte legal e uso de arma restrita Um terceiro elemento conseguiu fugir da polícia Ele é suspeito de um homicídio Também a polícia prendeu Por tentativa de assalto a um salão de beleza Na rua Jurunas, na cidade de Nova 1 O Adriano de Moura Cruz, de 19 anos E também o Rosenildo Maciel da Silva, de 26 anos Além de um menor de 17 anos Essa quadrilha vinha aprontando na cidade Inclusive na área da cidade nova A gente vai conversar primeiro com uma vítima E depois o delegado Rodrigo Bona Dar mais detalhes sobre as prisões Na frente da casa da minha mãe Eu cheguei às 19 horas Mal saí do carro Ele apontou a arma no meu pescoço E mandou sair do carro Você reconheceu o Adriano e também o Rosenildo? Reconheci o da moto, esse magrelo E o que apontou a arma O que diz ser de menor Foi violento comigo O motoqueiro ficou só olhando pra ver se eu ia reagir Pra poder tirar também, né? E ele deu a ré Esse que me roubou o carro Deu a ré, me empurrou, né? Eu caí em estado de choque E ele quase leva meu filho de menor também Que estava do meu lado Só que meu filho abriu a porta e arrancou, né? Quando ele arrancou, meu filho abriu a porta e caiu Levaram o seu carro? Levaram o meu carro Ele só queria meu carro porque Eu estava com o celular na mão Ele só pegou o carro mesmo Seu carro já foi recuperado? Já foi recuperado Foi recuperado pela polícia? Pela polícia Vamos conversar aqui com o delegado Rodrigo Bona Que é o titular aqui do 27º DIP Delegado, são dois casos distintos, né? Dois casos distintos Os policiais civis da seccional norte Receberam denúncias E conseguiram êxito Quando chegaram no salão Eles já estavam rendendo As supostas vítimas Com arma apontada Todo mundo no chão Agora, no caso, ele tem um menor também envolvido? Tem Tem um menor que vai ser encaminhado para a DEI Agora, no outro caso, tem a Albericleia, né? Rodrigues E também a Ana Paula Esse caso aqui já é porte legal de arma Como é que foi a prisão delas? A prisão delas, como eu já falei Foi realizada por policiais civis Do 27º Aconteceu um homicídio anteontem E começamos a investigar E obtemos êxito Que o suposto homicídio estava nesse kitnet Quando abordamos as pessoas do kitnet Ele conseguiu fugir pela janela E saiu pulando Mas tivemos êxito E pegamos as duas que estavam com a arma O que elas confessaram, doutor? Elas negam Elas negam Afirmam que não tinha ninguém lá no quarto Que era somente elas Que a arma não é delas E agora, a partir de agora, qual o próximo passo da polícia? Agora, nós vamos, nesse caso, né? Continuar Investigação Para tentar obter êxito Na prisão desse outro que foi e fugiu Olha, nos dois crimes Você percebe A participação de pessoas jovens, não é? Pessoas jovens Pessoas que poderiam estar estudando Pessoas que poderiam estar fazendo uma faculdade Pessoas que poderiam estar trabalhando E ganhando o seu dinheiro de forma digra Mas não Escolhem o caminho errado Escolhem o caminho da dor mesmo Aquele que humilha o próximo, o outro Aquele que tira sangue Aquele que destrói Aquele que acaba com a vida do outro, não é? E esquecendo ainda que essa pessoa, Gesso Que é destruída, que é assassinada Também tem uma família por trás E que também acaba com a vida de todos E, Gesso, aqui eu coloco sempre Que é lamentável Porque nenhum pai, nenhuma mãe, né? Que traz um filho ao mundo Quer ver cenas como essa Quer ver o seu filho sendo preso Quer ver e saber Que o seu filho tirou a vida de alguém Que os seus filhos resolveram seguir Por um caminho das drogas O caminho da arma O caminho da destruição O caminho do dinheiro difícil Porque eu não considero dinheiro fácil Porque dinheiro fácil É aquele que você sua pra ganhar E é bíblico isso Com o suor do seu rosto Do seu trabalho Irá te sustentar e sustentar os seus Então, é lamentável Pela família dessas pessoas Que nós estamos mostrando Mas, essas pessoas São pessoas crescidas São pessoas que já têm uma consciência São pessoas que sabem O que estão fazendo E aí, Gesso Eu quero declarar aqui Eu sou a favor, sim, da redução penal Porque um jovem Um adolescente Que pega uma arma na mão Que sabe Que se atirar Vai acabar com a vida do outro Ah, morreu Porque quis Porque eu já ouvi isso Numa matéria Eu já ouvi isso Numa matéria Aquele rapaz Que destruía a vida Dos taxistas Ele falou Falou no microfone Ele morreu Porque quis Porque quem tira a vida É Deus E se é Deus que tira a vida Foi Deus que tirou a vida dele Que absurdo isso São pessoas que poderiam estar trabalhando Dois jovens Você está vendo aí Dois jovens E duas jovens também Uma outra coisa também Que está causando O espécie Causando A gente fica boca aberta É que as mulheres Estão entrando cada vez mais Pois é Envergonhando Há um tempo passado Era muito raro Você ver uma mulher Claro Se envolver em crime E agora você está vendo Quase que com frequência Exatamente Essas pessoas Se envolverem em crime E parece que as pessoas Pensam o seguinte Que nunca vai dar errado Exatamente E os dois caminhos Que você fala sempre Não é gesto Exatamente O crime tem dois caminhos Cadê o cemitério Não tem outro caminho Então você escolhe Você faz a sua história E depois Quando a pessoa é presa Ela vai reclamar da comida Que está ruim Da superlotação A gente vê aquelas imagens O cara fazendo assim Parece assim Que colocaram ele lá Para não colocar Ele está lá Porque ele está pagando a pena Exatamente De forma injusta De forma injusta Ele está pagando a pena E mesmo que você tenha ido Ou esteja lá dentro Se você quiser mudar de vida Deus sempre dá a oportunidade De você poder ressurgir Das cinzas Uma fênix E começar tudo de novo A sua história Começar a escrever No papel em branco Então você pode Você que por algum motivo Saiu do caminho certo Ainda dá para voltar atrás Pense na vida do outro Pense na vida do próximo Antes de tirar a vida de alguém Sabe? Antes de praticar um crime Antes de esperar a noite chegar Para subir em cima de um muro Entrar na casa de alguém E levar uma arma E mesmo sem querer Ah, mas eu não quis Só quis assaltar Acabar tirando a vida do outro Não faça isso E usando aquele termo jurídico Nessa cor Dura lex, sed lex A lei é dura Mas é a lei, né? E a lei existe A lei não está tão dura, não A lei existe, gente Ela está acima de todos nós E principalmente a lei de Deus Essa tarda, mas não falha E na verdade não tarda Ela sempre chega na hora certa É, já chegou para perto Eu acho que você já sabe O que vai rolar agora, né? Deixa eu amar É Ele está querendo mudar de profissão Ele quer deixar a vida de repórter Viu, Raul? Para virar dançarinos É, para virar dançarinos Pois é, de socorro, hein? Vamos embora Mas, Gesso, então vamos, né? Já que você quer tanto Vamos lá Vai dar o que falar Esse dançarino, Gesso Guerra Vai dar, vai dar, vai dar, sim Homem já é bonito Já é cobiçado pelas mulheres Talentoso, Gesso Guerra Chegando agora para dar Compositor Com mais esse dote dele Que vai ser dançarino Agora acabou Acabou Não tem mais para ninguém Pois é, né? Já é compositor Já faz música Já canta Já faz reportagem Ô, que exato Até cansa esse homem Tem um currículo É um showman É um showman Simbora, simbora Essa foi sucesso em 2013 Todo o Brasil cantou E agora vamos cantar Junto com a Marraquete também Vamos assim, ó Simbora, simbora, simbora Rebolou, vem no siriguidum Rebolou, vem no siriguidum E balançar Eu gosto da nega Mulata Eu gosto da nega O samba E assim, ó O pé faz assim Mãozinha pro ar Balança o pescoço Pra lá e pra cá Simbora, simbora Simbora e vai Tá gostoso? Essa é a nossa vibe Vamos tudinho Rebolou, vem no siriguidum Rebolou, vem no siriguidum Balançar Eu gosto da nega Mulata Eu gosto da nega E samba O pé faz assim Mãozinha pro ar Balança o pescoço Pra lá e pra cá Simbora, simbora Simbora, simbora Tá gostoso demais Vamos lá, minha percusa Quebra tudo, meu filho Simbora, simbora Mãozinha pro ar agora vamos apresentar essas beldades que estão aqui no vizinho a vamos cá aqui é a nossa nossa queridíssima jéssica jéssica aqui vamos falar uma por uma essa novata está chegando agora é presente para o público na verdade esse corpo de bailado a gente começou agora no partido réveillon então já queremos aproveitar que a audiência do programa e falar que nós estamos precisando de uma quarta bailarina então vocês meninas que são maiores de idade que estão afim de fazer muita festa com a gente sucesso no carnaval liga pra gente no 912 29 67 65 que a gente vai fazer uma preseleção aí que são seis bailarins na casa são quatro meninas e dois meninos estamos aqui com o nosso rogério o nosso amigo vaga e agora o gerson guerra agora que vai comandar tudo olha vai comandar tudo e aí meu querido você já na próxima vinda sua ao programa já vem com todos com todo mundo e essa aqui é a carozinha carozinha que está fazendo parte e esse balado da marca que eu quero mandar um abraço para toda a banda e os músicos ficam com ciúme que eles não podem vir né é muita gente mas marraqués a gente está sempre junto a gente a partir do dia 26 agora a gente começa o pontapé do carnaval lá na banda da 2 quero mandar um abraço para todo mundo da galera aí e a gente só para dia 4 de março vamos embora mas olha junto aqui com a banda marraqués nós vamos acompanhar a matéria que foi feita pelo programa né do instituto que trabalha na recuperação de crianças com paralisia cerebral a produção está me informando então que na segunda-feira essa matéria vai pro ar aí a gente quer agradecer parabéns aí tantos voluntários tantas pessoas que trabalham de forma séria né e que dão duro aí para ajudar de fato a pessoa que precisa isso é bacana parabéns em mas segunda-feira vai essa matéria prova que o câmera 13 já está encerrando mas encerra né daqui a pouquinho claro com grande estilo mas a gente tem mais um pouquinho aqui da banda marraqués e agora chegou o momento em tava batendo um blog meu parceiro já viu ele falou que tá bom eu quero pegar também vou falar desse jeito mas eu te pegar não vou sofrer ninguém você gosta de negão quer me pegar também não adianta se fazer de certa conhecer tipo não vem que não tem e ver bem que ele falou olha se eu vou me dar calor olha se pra mim eu sei que você gosta quando te tratam assim pode me usar pode ficar à vontade pode brincar do que quiser comigo quatro paredes a intimidade é de todo estado eu quero chamar agora meu parceiro o que é filho que tá preso valeu marraqués tamo junto é garoto é contigo compadre remenda é meu amigo falou que é bom quero te pegar também desculpa falar desse jeito mas eu te pegar não conto pra ninguém sei que você gostar de negão e quero te pegar também não adianta se faça de salta conhecer tipo não vem que não tem te lembrar também não tem que não tem que não tem que ser te lembrar que eu vou me dar calor não olha assim pra mim eu sei que você gosta quando te tratam assim pode me usar pode ficar à vontade pode brincar do que quiser comigo quatro paredes a intimidade é leite condensado no umbigo não que eu não aceito não só quero ouvir no pari não 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 é que eu não aceito não só quero ouvir no pari não 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 Eita coisa boa, rapaz. Estou tentando fazer o passo das meninas, aquele que vai até lá embaixo. Mas eu cheguei até aqui, o Gerson chegou aqui, ó. O Gerson já está preparado, só você chegar e depois perguntar para ele que ele vai passar toda a coreografia, eu tenho certeza. É muito bom, muito bom. Mas, Gerson, o que nós temos aí? Olha, vamos divulgar aqui rapidinho, né, o projeto Profissão de Mulher, né, cursos retroescavadeira, pá carregadeira e também escavadeira hidráulica, né. O projeto é destinado para mulheres de 18 a 50 anos, com escolaridade a partir do quinto ano do ensino fundamental, tá. Que busquem formação profissional como operadora de escavadeira hidráulica, retroescavadeira e também pá carregadeira. Inscrição Avenida Joaquim Nabuco, 1023. Informações, você pode ligar para 9444-3305. Vou repetir o telefone, hein, 9444-3305. É a mulher, né, aí. É, ela é a mulherada, então, na atividade masculina, mas também não precisa nem fazer força, né, gente. Quem vai fazer força é a máquina mesmo, né, não. É a máquina, tudo é hidráulico hoje, né. Tudo, né. Mas olha, Gerson, gostou, né, não. Ela é a mulherada, usando a cabeça. Olha, gente, quero aqui agradecer a você, meu amigo telespectador. Não saia daí, porque a Band Amazonas ainda tem muita programação boa pra você. Daqui a pouquinho tem o Álvaro Campello, né. A Marinette vai se apresentar lá, então não deixe de assistir. Quero agradecer aqui a banda, tá, gente. A Marracast, obrigada, meninas bonitas. Cristiano, é sempre um prazer receber você aqui. Ô, meu amor, a gente que agradece mais uma vez a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui junto com você. Quero mandar já um beijo gigante à nossa amiga Conceição. Ah, pois é, deve estar dançando a Conceição. Dela, a gente tá sempre aqui, esse programa tá no nosso coração, Câmera 13 é sucesso. E a gente que agradece mais uma vez a oportunidade a você também. Você é uma moça, Corrinha. Eu quero dizer, meu parceiro Jessor Guerra, tá convidado, já tá tudo certo. Vamos chegar, porque a partir de agora, essa semana, já tamo junto. Vamos separar mais. Pessoal que tá acompanhando aí a banda Marracast, valeu, obrigada, hein. Obrigada a todos vocês que são fãs do Câmera 13, espalhados aí pela Amazônia do Teco. Segunda, a gente tá de volta. Tchau, pessoal, fique com Deus. É, segunda. Vamos embora. Bora. Bora. Você embora assim, ó. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Bora, simbora, simbora. Shake, shake, shake. Tá bonito? Shake, shake, shake. Vai comigo agora. Você que está no candial, batuque no canjerê. Eu vou levar o meu tibau, toca o samba pra você. Você que está no candial, batuque no canjerê. Eu vou levar o meu tibau, toca o samba pra você. Não fique quieto, não vejo um novo tibau. Tambor incorreto, né? Você quer ir pra chacoalhar, bate, bate, bate. Esquenta a mão nesse couro, bate, 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 bate. A corda podia nascer, bate, 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 bate. Esquenta a mão nesse couro, bate, bate, bate. Eu quero ver o meu tibau agora, meu irmão. Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar. Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar. Shake, 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 bora, se embora. Shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Samba, rap, yeah. Shake, shake, shake. Você que está no candial, batuque no canjerê. Eu vou levar o meu tibau, toca o samba pra você. Você que está no candial, toca o canjerê. Eu vou levar o meu tibau, toca o samba pra você. Não fico quieto quando vejo o lupo pé. Tambor em corrente, cheguei pra chacalhar. Me bate, bate, me enquenta a mão nesse couro. Cante, cante, cante. A corda podia nascer, bate, 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 bate. Me enquenta a mão nesse couro. Cante, cante, cante. A corda podia nascer, bate, me levanta louca, levada louca pra dançar. Levanta louca, levada louca.